E a gente sai do podcast direto pra onde, gente? Comei, eu tô num café aqui muito lindo A Sess me trouxe, né, Sess? Eu já vim e comia já É muito lindo, é tudo rosa, vocês conhecem o que eu amei aqui? É tudo rosa, xícara rosa Tudo é rosa, gente É o Lucas tá rosa Eu sou o Sess Portugal e esse é meu canal E hoje eu estou aqui nos bastidores do Missão Podcast Com o Felipe, Capitão América Caio, o chefe Se liga, se liga, se liga, se liga Oh, você podia começar assim Podia começar assim E hoje estamos aqui E vamos receber a nossa primeira convidada Estadual Ela veio de fora, amor Ela veio de Santa Catarina E tá chegando Vem de avião, né Nossa primeira convidada de avião Primeira convidada de avião Top Ela é um avião também, né Nossa Foi ruim, né Não, foi ótimo É que se eu concordar eu apanho, né Cachorro Não, mas elogiar pode Fica de olho, Lucas Ó Nossa, ficou legal assim aí, ó Com as estrelinhas lá Olha Nossa, mano, você é bonito Obrigado Não tanto quanto o Lucas e o Rodrigão Não, não, mas peraí Calma aí Não tá falando mal do Lucas, não Mas comparar o Lucas com o Rodrigão Você foi muito longe agora Não, mas é que os dois são muito bonitos mesmo Ai, meu Deus do céu Enfim E aí Yasmin Cachilha Não falei não até agora o nome dela Yasmin Cachilha estará aqui conosco E a gente vai passar o resto do dia juntos Vamos dormir juntos Mentira E aí eu resolvi trazer a câmera pra filmar Né, o nosso Nosso momento Nosso dia de hoje Eu tô aqui com o meu look Mostra aqui, amor Por favor Meu look Jo 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 Tealover Obrigada pela parceria Sou muito mais bonita com as roupas de vocês O que você acha? Concordo Sem também é maravilhosa Menino, presta atenção Isso é meu canal Enfim, pessoal Estamos esperando a Yasmin chegar E eu comecei esse vlog aqui Pra gente pegar a chegada dela A gente acabou de gravar um podcast aqui Com o padre Que eu não vou contar quem é Porque vocês vão assistir lá na frente Ainda bem que você falou isso Quase que eu falo não E é isso Tô esperando Né Ela já chegou em São Paulo Mas a gente falou pra eles fazerem um lanchinho e tal Que aqui só começa uma da tarde Agora são 11h42 Então tem uma hora e vinte aí pra eles chegarem Até aqui ela desceu em Congonhas Até aqui onde a gente tá mais ou menos uma hora São Paulo é São Paulo, né gente? Estamos muito ansiosos E muito gratos também por ela ter aceito esse convite Né? Porque ela podia ter não aceitado Ela poderia não ter aceitado Obrigada Yasmin Você é super legal É muito divertida Muito bonita E muita gente boa Por... Por que tá com ela então? Por que tá com ela? Tá desapegado, hein? Não, amor Não vou não Não me troca por ninguém Pelo amor de Deus É aqui pra sempre Capitão América Você tá gato de Capitão América Obrigado Mano, recebe ela sim, por favor Eu vou recebe ela sim Por favor Lá na porta Eu vou recebe ela sim Então tá bom Você é tipo o Capitão América do Carreta Furacão Isso Faz a dança aí do Carreta Furacão Eu vou botar uma música, vai Faz uma Como que dança? Não, qualquer uma Vai Sabe sim Tudo bem? Bem-vindo Oi Tudo bem? Tudo joia, gente Tudo bem? Tudo bom, mano? Tudo bem? Tudo bem? Cheio de homem Surpresa Porque eu gosto de acolher bem meus... Nossos convidados, né amor? Pera aí, gente Pera aí Sabe, faz ao vivo Trouxe um negócio aqui pra você Ai, meu Deus Tá? Essa é sua canequinha da água O pessoal agora que acompanha as vinhas Vai ver que eu conheço Yasmin Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu não acredito Foi bom, não foi? Maravilhoso Tá geladinho Não sei se é quente ou se é gelada Eu posso comer mesmo? Pode Se você quiser, fica à vontade Meu Deus Eu posso tratar bem os convidados Tava esquecendo Já tava aqui Agora, cadê o pessoal aqui, ó Gente, eu tô perdida aqui Eu tô meio empolgada Mas vocês podem comentar que eu vou ler, tá? Quem acompanhar as vinhas sabe Que agora eu mandei muito bem Mandei, Lucas? Tu lacrou? Lacrei Lacrei É porque quem ia trazer era a Nicole Mas a Nicole saiu pra almoçar? Mas ele corte Tu é alta, né? Quanto tem? 1,71 Eu tenho 1,75 Eu sou baixinho, é porque, ó A bota, ela me dá dois dedos a mais Mas tu é da minha turma? Aí, ó Só não É ela, minha turma? Sou da outra dedina Ah, tá um pouco mais A bota me dá dois dedos a mais Se hoje não chegar, sim Tá bom, tá bom? Ahn? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olha aí, chegando Óbvio de benedicto e dois Com uma croissant de croissant Com ovo bem com bem passadinho Muito obrigada Eu que agradeço, bom apetite, viu? Obrigada, Juliana Óbvio de benedicto Óbvio de benedicto 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 Gente, olha o que eu pedi E aí Já esqueci o nome Tá de bater, hein? Já esqueci o nome Óbvio de benedicto Óbvio de benedicto Óbvio de benedicto Óbvio de benedicto Para Com cocheiro Você não quis escolher esse, querido Não pode Escreve o meu olho Não, tá pescando sim Não vai gostar Ela não vai gostar E aí, gostou? Gostou? Não gostou Deixa eu tirar pra você, vai Esse lugarzinho de tirar foto do coração aqui, fechou? Fechou, hein? Não, abre pra Yasmin Castilho, é lógico Não, abre Não é nem Eu abro mesmo Não, capaz que é isso Não é bonito aqui Segura aí Faz um pedido Não quer jogar no celular pra sempre? O pedido eu quero jogar no celular pra sempre Muito bom, né? Ai, gente, é automático o trem Ai, que legal Agora eu quero Nossa, faz um negócio Abaixa, deixa ela lá dentro pra gente subir o negócio Pode ser Não, vai ficar legal A maioria do TikTok é real, né? Obrigada pelas mensagens, a gente ama, viu? Ah, que bom Fico feliz demais Vou abaixar aqui, tá? Graça, né amor? Graça, né amor? Ai, ai Tá vendo, você precisar Ai, amei muito Amei Vamos te contratar só pra bater o pau Amei, amei todas Legal Amei Muito obrigada Muito obrigada Obrigada mesmo Quer tirar a foto? Ah, eu não tenho essa desenvoltura não Ah, eu não tenho essa desenvoltura não Não tem, gente Não tem, gente Tira vocês duas Estou de volta em casa Sozinha aqui com as meninas A Helena já estava dormindo na hora que eu cheguei Minha mãe estava aqui com elas E foi um dia incrível Eu não sei se esse vídeo vai render um vídeo Mas eu estou finalizando Caso renda um vídeo Ele tem que se encerrar, né? Foi maravilhoso o nosso dia Foi muito prazeroso Muito divertido Não tinha como ser diferente Conhecer a Yasmin Depois nós fomos lá no Café Xerri Como você acompanhou em algumas imagens E foi muito bom conhecê-lo um pouquinho mais A gente bateu muito papo E espero termos muitas oportunidades De nos encontrarmos por aí Combinado? Obrigada mais uma vez E obrigada você que nos acompanhou E que me acompanha aqui no canal Eu tenho feito tudo com muito carinho pra você Em tudo dá graças Perceba Deus nos detalhes da sua vida Eu sou Sérgio Portugal Esse é meu canal Que Deus abençoe você Até o próximo vídeo Tchau Será que ela tinha sempre Yasmin porque foge de mim? As coisas assim não, né? Ah tá, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti